O meu sangue puro, o ar de si Minha vida boa para ser, Senhor Tua para ser, sim Que Deus tem só leitidão Onde os santos possam ir Lua, eternal canção Minha voz que não há sofrer Cante a palavra A minha alma a salva-te O teu sangue puro, o ar de si Minha vida boa para ser, Senhor Tua para ser, sim Seja o meu tempo já Consagra o meu amor Que Deus abençoe o meu amor Que Deus abençoe o meu amor A minha alma a salva-te O teu sangue puro, o teu sangue puro, o ar de si Minha vida boa para ser, Senhor Tua para ser, sim Vota ao Deus Com o teu sangue puro, o meu sangue puro, o teu sangue puro, o meu sangue puro, o teu sangue puro. Amém. Esteja em pé nesse momento, querido irmão. Ó, recebe-me, Senhor, Quando venho me prostar, A Deus, Deus, nosso Salvador, Onde venho consagrar, A minha alma lava Salvador, Todo meu sangue é puro, carvesim, Minha vida toda para ser Senhor, Tua para sempre sim.